A imagem é revoltante. A polícia calcula que pelo menos 200 animais morreram de fome e sede depois de serem abandonados pelo dono da fazenda. Havia inúmeros cartas de animais mortos, inúmeros animais defiando, praticamente em situação de sobrevida. Foi montada uma força-tarefa com o corpo de bombeiros e outras autoridades policiais e ambientais para tentar salvar os bichos. Alguns foram levados para propriedades vizinhas. A fazenda fica no município de Guarani de Goiás, perto da cidade de Posse. De acordo com a polícia, o fazendeiro tinha cerca de 900 cabeças de gado e nenhuma pastagem. Os vizinhos até chegaram a oferecer alimento para os animais, mas o proprietário não aceitou. Quando as equipes chegaram, ainda encontraram extração ilegal de madeira e funcionários trabalhando sem nenhuma estrutura. Em investigações, nós descobrimos que a fazenda não tinha nenhum veterinário responsável pela saúde e pelo bem-estar dos bovinos. O gerente da fazenda foi preso. O fazendeiro não estava na propriedade. Ele deve responder por maus tratos, crime ambiental, extração ilegal de madeira de lei, entre outros crimes. A fazenda foi embargada. Vai ser aberta uma enquete policial para apurar todas as circunstâncias que se deram a ação e haverá toda a responsabilização criminal dos indivíduos que estão maltratando e não estão provendo os cuidados necessários a esses animais.